A nossa missão, o nosso propósito. Construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work. Demonstrar qual é o ótimo lugar para trabalhar foi um dos objetivos de Rui Shiozawa, CEO do Great Place to Work Brasil, ao participar do ciclo de palestras Inspire-se, permita que seus sonhos sejam mais que sonhos, promovido pelo curso de administração da Unifelas. Na conversa que teve com estudantes e professores da universidade, Shiozawa destacou três pilares que tornam o ambiente de trabalho excelente e que levam uma instituição a ser vista como referência. O primeiro é ter propósito, ter relevância social e entender que as pessoas buscam significado para a sua vida. O segundo é criar um ambiente colaborativo, com espírito de equipe, colaboradores com voz na organização. O terceiro pilar é a liderança, que constrói um ambiente de confiança, de transparência e que inspira. Como afirmou o CEO da Great Place to Work Brasil, este é um ótimo lugar para se trabalhar. Propósito, colaboração e liderança barra ambiente de confiança. Compósito, colaboração e liderança barra ambiente de confiança para a sua vida. Compósito, colaboração e adotem globalização.